Fala galera, tranquilidade, seja bem-vindo aqui no canal. Vamos aqui dar continuação na série do jogo Darksiders 3. Um lar que está escondido por sangue, um gigante morto, um atalho pagado em pleno. Mas antes do reino ajudar o nosso jogador, ele deve ter o seu juiz morto. Se puder deixar o gostei disso aí galera, eu agradeço para ajudar a continuação dessa série. Lembrando que está tendo um vídeo todos os dias de Darksiders 2 aqui no canal, a partir das 3 horas da tarde. Eu irei notificar pelo Twitter, então me siga no Twitter, o link vai estar na descrição desse vídeo. Vamos invocar aqui ele. E se você não assistiu o vídeo anterior, só assistir e vou deixar disponível no card. Lembrando que as partes de loading, eu normalmente irei cortar e editar, para o Bitcoin é melhor de ser assistido. Isso tudo falado, vamos ao que importa. Esse cara aqui é bem chato de combater, porque ele tem um escudo enorme. E a gente só pode atacar ele depois que ele ataca, meio que um contra-ataque. Oitão de costa, ele está atacando lá o carinha. Aí, aí sim. Tem uma cuidado para não cair aqui mano. Acertou ainda. O que é que aquele cara está fazendo? Ataca ele mano. Está na parede ali ó. Está viajando. Errei tudo. Acá. Agora. Caramba. Que carinha chata. Se eu apertar no B não vai mano. Agora foi. Eita. Dando de choque. Queira por golpe crítico. Hum. Não vou aqui para não. Está de sacanagem ele né. Ficou ali de cara para a parede. Vamos aqui ativar esse elevador. Vem para cá maluco. Ah, ele está indo ali. Lá em cima. Aqui também tem outra coisa. Que que acontece se ele foi ali. Que que acontece se ele foi ali. aqui está trancado não é para mandar ele lá não acho que abre esse aqui é, abriu não eu apertei sem querer, vamos lá de novo agora foi eu acho que eu fiz a coisa certa mandando ele lá não sei chegamos aqui pronto aqui está a porta será que a terceira alma já está aqui nos esperar é lá em cima como sempre como de costume a terceira alma vai estar lá em cima e vai ter um um fight né um battle que não é nada tão fácil aqui ela aqui contra a última alma devolva ué não teve fight não? hum achei um pouco estranho eita um esqueletão esqueletão king boladão guardião dos ossos e como é que eu matou ele? ai caramba calma ai calma ai calma ai calma ai como é que eu matou? esse esqueleto ele está lá em cima mano Vamos lá. Estou tomando muito dano à toa. Descarreguei não. Descarreguei não, mano. Descarreguei não. Descarreguei não. Descarreguei não. Descarreguei não. Só mais um tirinho. Para de vim, se a gente quiser deixar. Caramba, porque que ele não foca ele? Ae! Até que enfim. Não, ainda tem que combater ele. Acredito. Ai, ai. Ainda de clare-lens. Ok. Eita. Defesa, dano de arcano crítico e arcano. Vamos equipar. Ok. Gastei bastante poção de vida, mano. Tem uma moedinha do outro lado. Como é que a gente chega lá? Por aqui? Uma página no livro dos mortos. Temos oito. Ok. Essa foi a última alma. Vamos voltar. Essa até que foi rápida, né? Tá maneiro a armadura dele. Um, no Dark Souls 1, a gente encontrava muito mais frequentemente o Bulgrin. para poder efetuar nossas compras né aqui o vulgo não só parece muito raro e será que eu tenho que lutar ainda contra ele e aí o 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 Você não esquece de deixar seu estacionamento, Nephilim Você pode ser um cavaleiro, mas eu sou o Senhor dos mortos E o rei você demanda uma audiência Esse rádio belongs para a corrupção agora Ninguém vivo pode estar contra ele Você... Me julgou... Você morreu sem o poder das regras no seu destino Você não vai sobreviver o rádio mais do rádio do rádio Eu trouxe o campeão da arena Como campeão Isso é só um jogo, Hale Rider Há outros treinamentos para punir Falta com a voz na arena Gilded Prega do Psychomeron Se você vive, nós vamos falar novamente Onde a gente sai? O Corvo está nos indicando por aqui Deixa eu dar uma olhada no mapa Ver se é isso mesmo Parece, né? Não, a saída é por aqui, ó O Corvo indicou errado esse Corvo Maneiro gráfico Ali está indicando no mapa Onde a gente tem que ir Bem distante, hein? Para cá Acho que a gente pode utilizar a parada rápida, né? Deslocamento rápido Trino de movimentos avançado Armaduras, armas e talismã Tomo da serpente Isso aqui é o trono eterno Cara, eu não encontrei o Wolverine Será que aqui é o Wolverine? Será que a gente pode ir lá? Vamos lá ver Até que fim encontramos o Wolverine Vou aproveitar e comprar um pouco de Poção de vida, né? Que a gente sempre precisa Ele tem poções de vida? Poções, tem ali, ó Poções, comprar Só tem caixas, cara Vamos redistribuir as habilidades Sim Ok Podemos aqui então redefinir as nossas habilidades Bom O corte dimensional O corte dimensional é uma habilidade boa Mas não é uma habilidade que a gente tem que aprimorar, cara É uma habilidade que a gente usa para restaurar a vida E meio que para fugir também Eu vou pegar essa daqui A colheita Comprar Vou comprar esse aqui também Imparável Que é bem bom Esse E esse Quando o imparável estiver ativo O morte tem mais probabilidade de realizar um golpe crítico Aumenta o dano crítico E aumentar também o 50 segundos quando está ativo Imparável, né? Pronto Por enquanto agora minhas habilidades estão boas Não dá para comprar poção aqui no blue green Então vamos voltar aqui para comprar porções Nesse bichinho aqui feio Nesse bichinho aqui feio Dano de raio 19 37 13 Probabilidade de crítica 31 19 37 19 37 Vou comprar esse aqui Vou comprar esse aqui Defesa, dano crítico, meras encontrado Esse aqui é brabo Vou dar uma olhada na habilidade Temos mais um ponto Que a gente pode Atribuir Vamos colocar isso aqui Pronto Agora sim eu estou Com bastante dano crítico Boladão Agora sim Experiência, força, ira, defesa, arcano Tá certo Claro que eu vou finalizar por aqui Espero que vocês tenham gostado Fique ligado aí Vídeo todos os dias 3 da tarde Deluxe Aureus 2 Então essa é a parada Até a próxima e tamo junto!